Olá pessoal, sejam bem-vindos ao oito episódio do Vamos Jogar Mega Man Star Force Leo, aqui para a Ilha de Clássicos, meu nome é Wayne Glandower E no episódio de hoje, além de eu ter que ir atrás da Sonya e provavelmente enfrentar a Harp Note, tomara que eu já consiga neste episódio mesmo Eu não tenho muito o que dizer, então... Deixa eu ver o que que era pra fazer... Ah tá, ir pra casa e dormir Então vamos fazer uma certa brincadeira, digamos assim, vamos jogar um livro pela capa Vou salvar o progresso nosso com toda certeza Seguinte, vai sair um filme da Disney Pixar chamado Elementais Eu não vi nada a respeito do filme, além de um anúncio Porque basicamente não tem mais imprensa, são anúncios, não tem mais notícias De que Elementais será o novo Carros, então provavelmente vai ser uma franquia A gente vai ter Elementais 1, 2 e 3, ou 4, ou tipo, Velozes e Furios 11 Eu sei que tá no 10, mas logo logo sai o 11 E um pôster na frente do cinema Que eu passei hoje E tipo, eu não olhei o pôster mais do que 3 segundos Então yes, eu adoro fazer essas coisas Tipo, você vê algo de relance E você tenta imaginar o que vai ter ali, baseado nesse relance Então vamos lá Então vamos lá, teoria 1 A partir da Na parte de Ah, vai ser uma nova franquia igual O Carros Então a gente pode esperar memes Tipo, I am Speed E, né, eu sou a velocidade O que é sempre bom, né Essa parte é bem divertida E, bom, se for Elementais eu imagino o seguinte Sem saber nada Porque, de novo, eu só vi o pôster por 3 segundos E no pôster eu foquei em outra coisa Não nos personagens, eu só vi, tipo, cores E uma silhueta na parte inferior do pôster Então vamos lá Vai ter alguma coisa na cidade de Elementalópolis Né, alguma bosta assim Né, em que duas pessoas Provavelmente um cara e uma mina Né, se quiser muito ser contraventor Vai ser ar e terra Ou fogo e água, saca Pra fazer o casalzinho E porque a gente precisa ser muito contraventor E, né, porque Por mais que seja a Pixar, ainda é a Disney Fogo e vento vão ser mulheres E terra e água vão ser homens Né, porque é justamente o contrário Da simbologia Né, estereotípica Ou da simbologia clássica Em que terra e água normalmente são representados Pelas forças femininas E ar e fogo são representados pelas forças masculinas Né Então, sei lá Vai ser alguma coisa de Não, nós não podemos ficar juntos Porque somos de mundos diferentes Nós nos anulamos e não sei o que E aí eles vão precisar verificar a questão de que Olha, os opostos se atraem Mas ao mesmo tempo eles têm brigas Porque de novo eles se anulam Um realmente não corresponde ao outro, né Porque, por exemplo Vamos supor, se a mina é do fogo Né, fica aquela coisa de Ela vai ser espevitada Ou não Ou então vão realmente fazer o fogo brando Saco O que é mais difícil Hoje em dia Né, porque aí já é fugir demais Da simbologia clássica E aí já é demais Virar e falar Não, a mulher não pode mais ser submissa Etc e tal Porque, caralho, se você coloca a mulher como fogo Você é pra ser um negócio brando, né Então Tipo, seguir a simbologia clássica Das forças, etc e tal Então vai ser aquela coisa Tipo, o cara da água vai ser bem Tipo, e é sensível De boas, paz Enquanto a mina do fogo vai ser Provavelmente uma asca do Evangelion Que ninguém quer ficar com ela Né, exceto todos os nerds Que querem ficar com ela E aí os dois vão ter Tipo Interesses muito diferentes Ou interesses que um viola Privacidade ou espaço do outro Ou jeito de entender a vida do outro E aí eles vão ter que Sei lá, vai ter algum vilãozinho Que vai ser o Triângulo Amoroso E vai Virar e falar Não, eu sou melhor pra você Porque, tipo Imagina, uma mina do fogo Aí chega um cara do fogo Tipo, não Porque eu realmente Eu te interno Não sei o que Blá, a gente é do mesmo elemento Passa Vai ficar essa bosta aí Até que, tipo No final da dois casais Porque, tipo Vai ter dois triângulos amorosos Uma mina da água com o cara da água Uma mina do fogo com o cara do fogo Aí a mina do fogo vai ficar com o cara da água E o cara do fogo vai ficar com a mina da água Pra dar aquele contrabalanceamento E virar e falar que A vida está no equilíbrio De forças Blá, blá, blá E não tem problema Você ser como você é Isso vale pra terra e vento Saca? Mas, de novo Dá no mesmo Fica a mesma merda Isso se você quiser fazer uma franquia Tipo Carros Em que você vai virar e falar De, tipo Aventuras Slice of Life De casaisinhos E Elementalópolis Blá, blá, blá Pequenas coisas Que os elementos fazem No dia a dia Pra tornar Mais comum Etc e tal Mostrar como é a vida De onde esses elementos trabalham Igual em Carros Que, tipo Passar a tocha Um pro outro Rust cheese Blá, blá, blá Blá, blá Ou De acordo com o pôster que eu vi Né Que Era um pôster em que Metade do pôster Era trevas E tinha uma silhueta Tipo rindo Que foi o único detalhe Que eu consegui ver E em cima tava as cores Então eu imagino o seguinte É Vai ser um negócio Meio, tipo Ah, não Porque Em Elementalópolis De novo Porque vai ser alguma merda Tipo Elementalópolis A gente não consegue esperar Nenhum nome criativo Da Disney E de novo É pra um público infantil Né Você não precisa De nomes muito criativos Cidade dos Elementos Acabou Simples assim Saca Resolve É Ou Elementalópolis Porque fica um pouco Mais bonito Mas Polis é cidade Em grego Então foda-se E os gregos Fomos os primeiros Que viraram e falaram Não Primeiros quatro elementos Estavam em paz Até que a nação do fogo Atacou É É Foda-se Ninguém liga Avatar foi muito legal Mas ao mesmo tempo Eu já tô cansado Desse meme Saca E é aqui no trenzinho Uau Eu achei direto Ah Eu já continuo Deixa eu só ver Essa partezinha da história Ah é você Sim Sou eu Por favor Me esconde Você é Sony Stran Sim Um cara diz que ele é seu O gerente Ele estava procurando por você Alguma coisa sobre um conserto E o que faria Etc e tal Deveria cancelar Ele quer fazer por razões egoístas Por favor Eu não quero voltar Me leva onde ninguém vai me achar Por favor Sonya Cadê você Tá bom A gente pode levar ela Pra McCain Ninguém vai achar ela Quem vai imaginar Que ela tá num laboratório De astronomia Junto com Provavelmente Astrologia Porque Não a parte Astrológica No sentido de Ah Os signos Blá 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 E você vai encontrar romance Não É porque A partir do momento Que você começa a falar De várias constelações Você tem que acabar falando Um pouco da mitologia Por trás dela Quando você estuda astronomia Então um pouco de astrologia Vem no pacote Mas não é aquela coisa De tipo Signos Blá 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 Mas tipo Olha os gregos Entendiam isso Tals Prossigamos Porque essa estrela Fica na constelação de Tals Ela influencia de tal maneira Com tal coisa O corpo celeste lá E ela tem um peso De tanto Não sei o que E é um planeta X distância da terra E nós achamos Que é interessante Blá 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 Os gregos também achavam Que era interessante Por causa disso Porque ela brilhava Não sei o que E era associada a um deus Tal Blá blá Saca Coisa assim Essa é a fusão Boa de astrologia Com astronomia Mas normalmente Ela não acontece Fazer o que Ah pra onde ela foi Eu preciso encontrar ela Blá 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 E obviamente Cara A partir do momento Que o cabelo dele São chifres É claro que ele é do mal Né Obviamente Ele é do mal Bom enfim E aí Beleza Se for realmente O que eu vi no pôster Que eu não vi no pôster Eu vi um relance De pôster Que é melhor ainda Vai ser alguma coisa Na cidade De Elementalópolis Os elementos vivem em paz Né E o elemento da luz Porque ele provavelmente Vai ser o elemento do dia Barra sol Né Mantenha a ordem Blá 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 Provavelmente Vai ser uma mina Né O elemento da luz Porque vai associar a ordem Vai associar o bonitinho Tal 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 E aí a vilã Porque a Disney Tem que ser uma bruxa Vai ser o elemento das trevas E aí as trevas Vai ser alguma coisa Tipo Não Eu não tenho mais lugar aqui E vai querer tomar tudo E deixar tudo noite Porque basicamente Todo mundo Fica acordado de dia Ninguém fica acordado de noite E ela só queria um pouquinho De espaço Só queria ficar de boas Porque lembre-se A gente não pode mais Fazer um vilão do mal Que odeio bem A gente tem que fazer um vilão Que as crianças entendem Que tem algum motivozinho Mas ainda assim Mal o suficiente Para odiar o bem Que provavelmente Deve ter sido Já alguma coisa Feita em trocentos mil Desenhos e séries Tipo My Little Pony Saca Então é isso aí Aí vai ter alguma coisa De que tem que pegar Algum artefato Mágico Lá Que vai controlar Os poderes Do elemento do sol Que é o elemento luz E aí vai ficar Aquela coisa de Não As trevas Vão Tomar conta de tudo E nós não vamos Conseguir viver Porque nas trevas Nada se vive Etc e tal Aí eles vão descobrir Alguma fraqueza lá Ou vão apelar Para esse lado emocional Das trevas De que Não, olha Você pode ter seu espaço Tal, 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 tal Não tem problema É só dividir Aí faz Tipo Uma dicotomia Luz-trevas Que diz Ou então Simplesmente vão achar Algum artefato Que enfraqueça as trevas Derrotar ela E vai falar Não, aí você pode Ter seu espaço Você tem seu horário Saca Todo mundo Tem seu horário Todo mundo Tem sua vez Saca E aí é Bonitinho Que lindo Que fofo Que amigável Provavelmente vai ser Um desses Eu não vou assistir Por vários motivos Primeiro porque Eu não sou o público-alvo Eu só Acho legal Ver essas coisas Quando eu não tenho Mais nada para fazer E ficar pensando Porque já que eu não vou Assistir mesmo Deixa eu tentar imaginar O que seria E como eu construiria Baseado no Tipo O que seria O que eu faria Para ser um bagulho Muito da hora Eu já chego na parte Do bagulho Muito da hora Ahn Né, whatever Hoje é o concerto Da Sônia Eu vou me aquecer Para que eu possa Torcer para ela Tipo Passa o dia Ah, aquele Zé Mané Aí passa Tipo A ídolo dele Do lado Perfeito Para onde você está indo É uma quem É isso aí Vamos esconder lá No laboratório E é isso aí Bom Por que eu não vou assistir Primeiro porque Eu não sou o público-alvo Não faz sentido Segundo porque Primeiro Vamos lá Se for igual ao pôster Cara, eu não quero ver A dicotomia Kingdom Hearts De novo Kingdom Hearts é uma bosta Eu já gostei muito Porque ele é Extremamente um jogo Divertido de jogar Mas a história É péssima Né, então Nós temos aí Um grandissíssimo problema Ahn É que tá Mas é da Pixar Ainda assim As histórias da Pixar Elas Elas sempre tem Alguma coisa Para os adultos Mas é o que você Espera de um filme infantil Tem que ter alguma coisa Para o adulto Que vai levar o filho Para lá Saca? Então tem que ter Algum motivo Para o pai Não ficar completamente Frustrado Em ter levado A criança Tipo O satanás Que ele criou Que ele gerou Porque motivos Né Porque as pessoas Adoram gerar demônios E vai falar Nossa Mas por que Minha vida é uma merda? Será que é porque Você ajudou a fazer E parir Um demônio? É Mas fazer o que? Né Segundo Porque Vamos lá Se for realmente Um romance Água com açúcar Para crianças Mas que peguem Um pouco os adultos Ou que peguem Os jovens adultos Ali Para tentar mostrar Que olha Você tem que fazer Concessões Etc E tal Eu também não vou Querer ver Porque cara Quando você Teve só uma namorada Na sua vida Seu namoro Foi Vários Várias Analíticas E várias métricas Péssimo E você está solteiro Há tanto tempo Quanto eu Você não quer mais Saber de romance Você saca Pelo menos de filme De romance Porque aquilo vai Só te deixar Ou deprimido Ou tipo Bolado Porque você sabe Que não funciona assim Porque é muito idealizado E tipo As coisas não acontecem E porque da última vez E aí o terceiro motivo Porque da última vez Que eu fui enganado Para ver um filme da Disney Sim, eu fui enganado Eu paguei 66 reais Para ver Peck do Pezinho Então eu não quero Para ver um filme Checklist Peck do Pezinho E com olhos Extremamente separados Eu assisti 40 minutos E saí da sala de cinema Porque eu virei e falei Chega, eu não aguento mais Tchau Então é isso aí Saca É, tudo bem ela ficar aqui um tempo? Bom É Um pedido estranho de você Mas Mas pode O que aconteceu em casa? É, alguma coisa assim Posso ficar? Você parece que você tem alguns problemas Aí eu tenho Ah Mas você não precisa me contar nada Nós sempre temos algumas coisas Atrapalhando a gente Não tem uma pessoa viva que não tem Viu? O Aaron é legal Ele é um jeito bom Para caralho E esse é um bom exemplo adulto Num jogo infantil Olha Tipo Ah, tá bom Não vou perguntar agora Mas assim Vai passar umas horas Eu vou pelo menos Perguntar se Posso te levar para casa Se seus pais vão ficar preocupados Etc e tal Porque você não pode morar aqui Saca E isso pode gerar problemas com a polícia Beleza Mas no geral Se é só Se você só quer dar umas horas aqui Para a situação acalmar Suave Eu te escondo aqui na moral Vou até explicando coisas dos foguetes Se você quiser Quando eu era a sua idade Coisas aconteciam na minha família Toda hora É Eu tive uma infância merda Mas eu me tornei um adulto Legal Então é Tá tudo bem Você ficar aqui É Mas vai para casa amanhã Entendeu Seus pais provavelmente Estão mais preocupados com você Do que você imagina Sim, senhor Dio, você quer ficar aqui também? Ah Tudo bem Eu tenho que ir para casa Ou seja, não Então seu nome é Dio Você me ajudou muito Eu nem perguntei Desculpa Obrigada De nada Yeee Aqui uma nova oportunidade Por que vocês dois Não formam uma brother band? Sabe Dio Seu pai sempre dizia Tudo que você não puder resolver sozinho Pode ser resolvido Com a ajuda de um amigo Outras pessoas nos fazem mais fortes E nós podemos dar força a elas também Se todas essas pessoas No planeta se conectarem Com o brother band Nós poderíamos viver Num mundo maravilhoso Em que nós pudéssemos Ajudar um ao outro Caralho Meu pai falava pra porra Hein, senhor Mas é Esse é o tipo Imagine all the people Isso não vai acontecer, gente Tá? Lastimo Mas o que a gente puder fazer Para encaminhar Para esse futuro melhor Né Tipo Seu problema Nosso problema Isso seria legal Mas de novo Isso não vai acontecer Mas no mais No mais a mais Ter empatia Ser legal um com o outro Tipo Não atrapalhar a vida um do outro Porque muito ajuda Quem não atrapalha Já é muito bom Então é isso aí Né Mas eu não posso Não tão breve Ah, então Pensa um pouco É, eu vou pensar Eu estarei esperando Tipo Divo tem a chance De fazer Brother Bench Só com a Ídolo do pop Mais famosa Dessa geração Mas é isso aí Ah, e não leve a mal Aquele garoto Tem suas razões Porque ele não gosta De se aproximar De outras pessoas Yeah Brother Bench Ha ha Admite Você quer Você quer sim Não Você tem que trocar Segredos Com quem você Forma Brother Bench Eu não posso Nem contar Para um bro Que eu tenho A porra de um alien Vivendo no meu transar Que que é A porra de um alien Como se tivesse Outro Blackout O que aconteceu O que aconteceu Com o gerador De emergência Hum, se não Blackout Normal Que você quer dizer Com isso Coloque seu visualizador Ah, é verdade Né Eu tenho Um visualizador Que é aquela coisa Circular É a Z-Wave É Quando cria Vírus eletromagnéticos Se deixarmos sozinhos Vai chamar a porra De um FM Então É Mas a gente tem que Ir lá dar um jeito Nisso Tá, ok Eu vou te ajudar E a gente pode Gastar um tempo Tem 5 bolas De ondas Nesse laboratório Então vamos lá Tá, tá Beleza Uh Vamos só falar Com eles primeiros Primeiros É, primeiros Isso Eu tô com medo Não tema Com o Gio Não é problema Tem só Holy Diver Que caralho Isso tá acontecendo É isso aí Ondas eletromagnéticas São assustadoras São, são Isso São sim Ó Mas o elevador Ainda tá funcionando Perfeito, né Nunca disseram Para as crianças Não usar elevador Na casa de falta De eletricidade Usar as escadas Enfim Aqui sou eu Sendo chato Porque é divertido De vez em quando Mas vamos lá Game wave change Bora lá Bora ver o que temos É, aí como eu faria o filme? Né Vamos lá Se for um romancezinho Água com açúcar É Eu não faria Porque vai ser chato Pra caralho E eu não tenho nada A contribuir Porque de novo Muito tempo Sozinho Eu realmente Não vou conseguir Adicionar nada Que possa ajudar as pessoas Além de tipo Não sejam babaca Don't be an asshole Pronto Simples assim Feijoada Mas Sei lá Tipo Eu nem faria um romance Porque cara É um filme pra criança Não precisa de romance Agora E aí se for pra jovens adultos Ah Os opostos se atraem É Depende É sempre aquela coisa Tenta fazer funcionar Converse bastante É só isso Que dá pra fazer E só isso Que eu posso Genuinamente Te aconselhar Pra tentar Fazer um romancezinho Legal Agora se for alguma coisa Mais fantasia E tipo Tá Beleza Como é que eles Se viram lá Em Elementalópolis Bom Primeiro que Eu faria Eu faria o vilão Na verdade A vilã Né Porque De novo Já que você quer ser contraventor Eu vou ser mega contraventor Então vamos lá Ah é Bom Dei um double delete Tá ótimo Merda Consegui ativar até Ah Eu faria Ser basicamente Tipo Uma mina Que comanda Elementalópolis E ela ser elemental da luz Né Ela ser o elemento sol Tá Só que ela fica louca Porque ela tá tão ordenada E ela tá tão fazendo a galera Trabalhar 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 Trabalha 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 Porque tipo Tá todo mundo já Tipo Pô Tem algo errado Nessa sociedade totalitária E que a gente só se fode Nada acontece E nós somos explorados Que só porra Né Não Não é pra fazer uma crítica Necessariamente ao capitalismo Eu não sou tipo Nosso Saca Eu não sou comunista Mas Imagina assim Eu só acho que nós temos Muitos problemas E realmente Muitas coisas não estão bem divididas E nós deveríamos acertar isso Mas isso não vai ser acertado Tão rápido Então Quanto mais você puder Chamar a atenção Pra que tipo Olha Economia não tem como crescer Infinitamente Não vai crescer pra sempre Tanto melhor Mas que mais Bom Aí o vilão tem que ser uma mina Porque Obviamente Tipo Elemental luz Se virar e mostrar Que olha Era uma mina Que tava no poder Não importa o sexo Ou o gênero De quem esteja no poder Uma vez que você fica louco Com o poder Você é louco Simples assim É invariável Saca E deixa eu ver Se tem alguma bola Aqui Eu acho que não Mas vamos Tem Tem bolas aqui Tá É E aí beleza Eu faria o elemento trevas Ser um homem Só que ele ser o cara Mais de boas Do mundo E tipo Ele Que É Tipo Tinha uma relação cordial De boas Junto com a mina Elemental luz Blá 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 Pra poder virar e mostrar Não A gente cuidava De Elementalópolis juntos E tal Era bonitinho Era agradável Cada um tinha assumido A sua ideia Mas a gente Ou normalmente concordava Ou chegava no consenso Pra poder fazer o que era melhor E tal E ser realmente O cara mais tio E mais festeiro Né Pra mostrar que olha Tipo A noite É pra você poder fazer festa Porque enquanto o dia é pra trabalhar Sobra a noite Pra você descansar Né E se divertir E aí mostrar o seguinte Do tipo Olha O problema De Elementalópolis Pera aí Pausa estratégica Pra carinha na gata E aí mostrar Que o descanso É tão importante Quanto o trabalho Se não O mais importante Porque é que tá Quando você se mata De trabalhar Você precisa De muito mais tempo Pra poder se regenerar Do que Se você tivesse Fazendo uma rotina Mais suave Saca Uma rotina Em que você conseguisse Lidar com todas as coisas Tudo de boas Né E aí o que que acontece Fazer essa Mina da luz Barra sol Ser completamente Psicopata E retardada Tipo Não Eu tenho que controlar tudo Porque eu sou bem E blá 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 Fazer elas Realmente se achar Muita coisa Sendo que na verdade Ela é uma merda Porque de novo O poder corrompe Te deixa louco Né Independente do sexo Ou do gênero Fala Morgana Oi E aí Fazer Justamente Essa parada Né E aí o que que acontece Depois desse estado Totalitário Opressivo Em que tipo Ah não A gente tem que trabalhar Pra caralho E a galera Tipo Pô Vamos Quando as coisas Começam a sair De controle Porque tão Caçando um monte De gente Tá tendo Tipo Basicamente Ditadura Todo mundo Que é dissidente A galera Ou é torturada Ou é traumatizada Não torturada Porque de novo Ainda é pra criança Então é tipo Mostrar que olha A galera Que tem uma opinião Contrária Ela tá sendo Silenciada Isso não é bom Não porque democracia É o melhor caminho Da vida Necessariamente falando Mas porque Quando você silencia Todas as pessoas Você cria Um estado De infelicidade E você cria Um estado De problemas mentais Graves E você cria Estados de loucura E abuso de poder E pessoas que vão Pra situações De miséria Seja ela Moral Emocional Material Etc e tal Isso é importante De chamar atenção E aí a galera Pô Vamos ver Se o cara Das trevas Realmente É tão ruim Assim Aí é O ponto revelador De que tipo Não O cara é de boas O cara é até Um festeiro Saca Ele é suave Sei lá Um gótico Só pra se vestir Igual um gótico Que essa também É uma low hanging fruit Do caralho Que eu faria Se não fosse um cara Pra ser o cara Das trevas Eu faria uma gótica Muito gostosa Pra ter regra 34 a rodo Na internet Porque de novo Sexo vende Infelizmente Eu sei que Animadores Pensam nisso Porque se você Tem essas coisas Você chama Atenção de muito Mais público Por motivos Errados Vamos lá Porque de novo Ainda é um filme Pra crianças Então deveria ser Algo mais tranquilo Mas tipo Ao mesmo tempo Você não tem Como escapar Tipo É A gente precisa vender E sexo vende E você consegue Colocar um monte De putaria Nos filmes da Disney Ninguém liga Saca Igual o pack Do pezinho Então Bom Se você consegue Colocar Pega do pezinho É É Você pode colocar Uma gótica Rabuda Super suave Até porque Vai ser o sonho De muita gente Etc E tal Então você atrai Mais gente Você faz Fandom trouxa Que vai continuar Pagando Aí é tipo Eu estaria pensando Em realmente Explorar o negócio Olha o cancer bubble Aqui Verdade Eu esqueci de você Vamos lutar Contra você Eu quero saber Eu quero saber Uma coisa Primeiro Como o FM Tomou controle De você Bom Ele provavelmente Não tem nenhum amigo Porque ele é rude Babaca Então o cancer Chegou nele Quando ele estava mal Acertei Não foi Ah Você só é solitário Eu sou muito Autoconsciente Sobre isso Ok Agora as luvas Saem Bora lá Bora Por que não Bom Aí se eu fosse Realmente Explorar o mercado Eu faria Uma gótica Rabuda Igual tipo Hotel Transilvânia Se eu não vou Explorar o mercado Eu faço Algo Mais Tipo É realmente Um cara De boas Etc E tal Oh Fuck Caralho Ele é Bate bastante Ah Acertei Se fode Aí Cancer Bubble Ó Tirei 10 Rank 10 Tá ótimo Ninguém Ninguém consegue Derrotar o caranguinho De mim É No caso é Crap Mas Vou estar esperando Uma rematch Tá Depois Mais tarde Quando tiver cartas melhores E de mais eletricidade Bom então Como eu tava dizendo Se eu fosse Explorar o mercado Eu faria Uma gótica Rabuda Se eu não for Explorar o mercado Abusar dele Eu faço Um cara Mesmo E faço Essa mina Elemento do sol Completamente Psicopata E o cara É só tipo Não Vocês caíram Na pegadinha do malandro Foi propaganda Dela Porque não sei o que Porque a gente saiu E aí dá um motivo Mais Político Desentendimento Saca Em que Quando ele viu Ele já tinha sido traído Ele já tinha sido Acossado A galera já tava chutando Ele pra fora Quem Não tinha chutado Ele pra fora mesmo Eram os elementos Que ele já conhecia Que eram os parças E tal Que ela falava Não A gente Puta Te apoia E tal Vai lá Morar com você Tipo Como se fosse Uma equipe Da prefeitura Que virou E falou Não Não A gente vai Contigo Porque Porra Meio foda Vamos lá Te ajudar A reconstruir Alguma coisa E fazer Alguma coisa De bom Em algum Outro lugar Que você vá Pra não Mostrar Que só tem Elementalópolis Etc E tal E beleza Leva ele pra lá Tem uma Tretinha Básica Mas como Trevas Anula sol E sol Anula trevas Blá 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 Os dois entram No impasse E o resto do cast Dos elementos Ele chega lá Pra ajudar Virar e falar Não Mas a gente só quis Conversar Não sei o que Aí dá um cacetinho Assim rápido Na elemento sol Só pra É não Isso tava errado Mas é porque eu te amava E porque você não Entendia isso Tal Aí você pode fazer o romance Água com açúcar Também Você não perde o romance Água com açúcar Se você fazer um negócio Fantasioso É só você colocar Tipo Ah mas eu gostava de você E você não me correspondia Tal Não sei o que Ali Puta foi mal Mas eu não tava pensando assim Eu não sou bom pra ver esses detalhes Até porque você me conhece Eu sou mais festeiro Mas não quer dizer que eu não seria um bom Tipo Não é que eu quero Traçar todo mundo que eu vejo Né Só porque eu sou só festeiro Eu não sabia que você tava Com intenções tão sérias Se não tinha maneirado Tal Não sei o que Fazer um negócio bonitinho Né Aí você pode fazer o seu romance Água com açúcar Né Pra as criancinhas Me virarem E falar Olha Se vocês tivessem conversado Nenhuma merda dessa Teria acontecido Olha que bonitinho Mas é É isso aí Bom Então assim Eu não vou ver esse filme Não tenho intenções De ver esse filme Mas é assim que eu faria o filme Saca? Porque de novo Ainda tem que ser alguma coisa Pra criança De novo Ainda tem que ser alguma coisa Disney E de novo A melhor coisa que eu posso Fazer Pra seguir As guidelines Da empresa do rato demoníaco É virar e fazer isso Tipo Olha Conversem Conversem que o negócio dá certo Né Porque a Pixar ainda tem Um pouquinho de liberdade Não Mas é só isso Não tem muito o que fazer O filme provavelmente vai ser uma merda Eu não quero pagar 66 reais Porque é isso que tá uma entrada inteira Puta que pariu Esse é um dos motivos também Que eu não vou ao cinema É caro É muito caro E... É Né Vou fazer o que? Esse é O mais novo filme da Disney Só que não Elementais Eu já falei Disney demais É melhor eu parar de falar esse nome Do contrário A gente vai tomar um flag Por algum motivo Do rato demoníaco Nossa Como eu queria que essa empresa falisse Mas não vai ter jeito É a mesma coisa que eu desejar Que não exista mais futebol Saca? Não Não existe mais o esporte Eu acho que o esporte é de boas Se você quiser pegar uma bola E ir no campo E se juntar com seus amigos Pra ir jogar Cara, é de boas Tem um monte de esporte Que é da hora Fazer isso Eu acho isso Perfeitamente válido Eu acho isso Perfeitamente Moral Legal Legal Em ambos os sentidos Saca É No sentido de lei No sentido de Pô, divertido Bora lá Vai ser maneiro Né Mas Eu queria que Só que a cultura do futebol Morresse Nossa Como eu queria que Flamengo e Corinthians Deixassem de existir Porque se esses dois times Deixam de existir Nada contra os dois em específico Mas tipo Eles são 60% Da população do país Se esses dois Deixam de existir Você quebra o Brasil Né Então eu ficaria mega feliz Cara E o brasileiro Ia entrar numa Onda de depressão E suicídio Que provavelmente Ia chegar em 15% Ia Mas você acha que eu ligo? Tô pouco me fudendo Ia ser mó da hora Se dane o futebol Que se dane Ai não Aqui é o país do futebol Aqui é o país de nada Cara Aqui é o país De um monte de gente Tentando ser herói E não consegue Porque a sociedade Não deixa Saca Porque Tipo A gente tem ídolos Como galera Vai Sei lá Ayrton Senna Que Deu sangue Pra poder fazer o melhor E ele fazia o melhor Pelo melhor Não fazia o melhor Por politicagem Nem por ideologia Nem por ninguém Mas Aí todo mundo É Nunca mais vai existir Um piloto com Senna Claro que não Não porra Nunca mais vai existir Alguém que Quer se esforçar Pra porra Saca Porque você não Estimula As pessoas A se esforçarem Pra porra Porque você não Tem retorno Se esforçando Pra porra Você só tem Tipo Sua empresa falindo Porque vem um fiscal Lá Que tá Ou fazendo o trabalho Dele errado Ou tá sendo corrupto E tá te subordando Você tem um monte De político merda Você tem um monte De mau administrador Você tem esses problemas Então é isso aí Brasil é tipo Ah pai de herói Não cara Melhor do Brasil é o brasileiro É Não é que ela Saca E não Eu não tô bravo Saca Com algo em específico Eu só tô falando Uma real Porque eu começo A pensar numa coisa Eu vou pra outras Completamente diferentes Mas eu vejo Que elas ainda Tão relacionadas De alguma maneira horrível Né E o relacionado De alguma maneira horrível No caso É essa De tipo É A gente tem vários problemas Ah mas Owen Os problemas Não são só no Brasil São no mundo inteiro Blá 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 É cara Mas eu sou brasileiro Eu posso falar Do Brasil Se eu sou brasileiro E eu moro aqui Eu posso falar daqui Se eu fosse Sei lá Alemão E morasse na Alemanha Eu falaria Alemanha Se eu fosse chinês E morasse na China Eu ficava quieto Porque senão Eu ia morrer Né Mas é isso aí Não tem muito o que fazer Feijoada Ai ai E assim vivemos Nossas vidas Ah é engraçado É engraçado Quando eu começo A pensar em algumas coisas Tipo Ah como é que eu faria isso De repente vai O mal estar Da sociedade Pois é né Interessante Adoro Adoro começar Numa linha de raciocínio E chegar em filosofia Tipo É realmente A gente tá na merda Cadê as últimas bolas Hein porra Ai deixa eu entrar No transfer dela Vai Deixa eu entrar No transfer dos dois Bem vindo ao meu transfer Por favor Olhe É Óbvio Tá faz sentido Os favoritos dele Serem todos os canhões E foguetes Nunca vou esquecer O dia do acidente Um dia eu vou encontrar Meu amigo Kelvin Yes Que é o espaço gelado Esse é o transfer Da Sônia Olha aqui O spoiler Mas ela é tão bonitinha Como a Half Note Enfim Eu não quero mais cantar Mamãe Socorro E ela tem Uma regeneração De 120 É Invisível Wave Mais choque wave Mais lança É O dela já é mais equilibrado Mas ela basicamente Tipo Quero me esconder E não Não sofrer mais merda Enfim Quantas bolas ainda Tão me faltando mesmo Que bosta Que é Que é perder suas bolas De vista Enfim Morre Double delete Uhul Uhul Thunderball E é isso aí Deixa eu ver se aqui Na saída lá do laboratório Encontro alguma coisa Se não vou ter que dar Logout Lá pro final Ahn Pra entrada do amakei mesmo E ver se o resto tá por lá Ah não Tem mais uma bola aqui Ótimo Diz que essa é a última Tinha duas aqui Uma lá no começo Eu acho Acho Quero crer que essa é a última Porque eu fui falando tanto E não vai dar pra cortar esse vídeo Que eu só tipo Eeeeee Melhor eu terminar logo Mas ó Tivemos um Owencast Dessa vez Espero que tenha se divertido Oh fuck É uma desse bichinho Que pula Fazer o que? Shoot Pronto Ainda bem que os meus cards de combate São muito bons Caralho Quanto inimigo Uau Você por aqui Eu nem sabia Beleza Tá bom Eu luto contra você de novo Não tem problema Não tem problema Tá Hum Que mais que temos aqui de útil Ah merda Não atirei a tempo NOOOO Ah, fuck! Ah, 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 ah. Porra. Eu nem lembrava que dava pra encontrar o Signus Wing aqui, enfim. Mas ele já tá na versão X Ou seja, ele está mais forte E eu ganhei uma carta melhor É, eu ganhei a carta Signus Wing Se eu tivesse um 10 Talvez eu ganhasse a Signus Wing X E tem a Signus Wing Máxima, que eu já posso Colocar na minha Já tem algumas cartas Que eu posso colocar Na minha Battle Folder, porque vocês já sabem Os chefs que viram Então é, isso aí Uma bola de ondas, bora lá Não é meu micro-ondas, mas tá valendo Fala, Moganinha Pronto Oi, Moganinha Como é que você tá? Gatona Que gatinha mais linda Ah, o poder voltou É, você tá indo pra casa? Não, eu preciso dar Uma resposta pra ele Ah, aparece um plano Ah, a Sora é uma garota Mas ela cheira perigo Não deixe sua guarda baixa Eu não sei Mas eu tenho sentimento, garoto Ah, tá bom Vamos voltar pro Senhor Boreal Eu não acho que eu posso lidar com o Brother ainda Você não pode ter Brothers Não, tenha parças Ter parças é legal Principalmente a Sônia Namora com ela Por favor Seja o canônico Isso não vai acontecer Merda Porque não teve o Mega Man Star Force 4 Não teve uma resposta Então eu digo que você pode escolher seu chip Né, divirta-se escolhendo seu chip Meu chip é esse E ele já partiu Há muito, muito tempo Ele partiu desde o primeiro jogo Posso falar com você? Pode É, mas eu espero que um dia vocês possam ser Brothers Tá bom Bora lá ser Brothers Ou bora lá conversar no telhado Faz ele mudar de ideia Vai lá, Sônia Você consegue Ai, ai Desculpe por fazer você Segurar você assim Você é lindo, não é? Olha, ela gosta do céu Yes Ó, já tem alguma coisa em comum Eu imagino se o paraíso é além dessas nuvens Quando eu olho para o céu Eu sinto que eu posso ouvir a voz da minha mãe Você já morreu Eu vivia com a minha mãe Só nós duas Mas o corpo da minha mãe era fraco Ela estava doente Na cama Muito Nada mudou por um ano Eu queria fazer ela cantar Então eu pensei em todas as coisas diferentes Foi quando eu comecei a cantar Que viesse a minha mente pra ela Eu cantava sobre flores na primavera O mar no verão E as cores mudando de cor no outono E a neve no inverno Eu cantava sobre qualquer coisa que eu via lá fora E as coisas bonitas e divertidas Eu transformei todas elas em canções Para a mamãe ouvir e para ela aproveitar Ela realmente aproveitava Depois de um tempo Nós escrevíamos canções E cantaram juntas A música foi o laço Foi a linha Que nos atou Nos juntou Então um dia tinha uma audição Feita pela Ah, que foi Não é subsidiada a palavra É... Patrocinada Pela TV local A mamãe disse que eu tinha um talento natural E que eu deveria tentar Então eu fui para aquela audição Achando que se eu me tornasse uma cantora de verdade A mamãe ficaria feliz Foi quando a mamãe me comprou esse violão E eu pratiquei com todo meu coração Até a audição E fui escolhida Então eu fiz minha apresentação inicial A mamãe conseguiu muitas flores E eu estava feliz Eu cantei mais e mais Porque eu queria que ela fosse mais feliz Mas agora eu não posso mais cantar para ela Então sua mãe está... Ela morreu Foi para a mesa Foi para Jesus Eu continuei a cantar para o bem da minha mãe Mas... É, porque eu queria fazer ela feliz Mas agora, já que ela está morta Meu gerente diz que eu tenho que cantar para os meus fãs Mas é tudo para ele ficar rico E eu não quero mais cantar Não quero mais... Não sei como colocar isso, mas... Dizer que você não quer mais cantar Mas provavelmente fazendo sua mãe triste lá em cima Ah... Esquece... Esquece que eu disse qualquer coisa Mas é verdade Tipo... A música é o que te une Aí, beleza Não quer mais cantar porque ele quer ficar rico Tá Eu sei que você é uma criança Mas entre em contato com defensoria pública Entre em contato com pessoas que você possa minimamente confiar Né E vira e fala Olha, eu não estou gostando do jeito que eu estou sendo tratado Eu quero mudar de cliente De gerente Porque o que ele está querendo fazer é enriquecer E eu ainda quero continuar cantando Eu sei que isso é uma posição muito adulta para se tomar Mas quando... Tipo, você é órfão de pai e mãe E sua mãe... E sua mãe... Tipo... Você não tem o que fazer Você tem que amadurecer muito rápido Então, tipo... É, o Dio está certo Olha... Se sua mãe morreu E isso que fazia ela feliz Isso que fazia você fazer ela feliz Isso que te fazia feliz por tabela Você não querer mais fazer isso Vai acabar deixando ela triste Porque... Ela acha que isso era uma coisa que você gostava muito E que te fazia feliz Fazia vocês duas felizes Então, pensando na questão espiritual Etc e tal É, o Dio está certo É uma merda falar isso para uma criança? Sim! Eu não tiro esse mérito Mas, infelizmente, é o que ela precisa ouvir Então... É Espera aí! Sônia! Você me causou muitos problemas Tive que cancelar o conserto Você sabe quanto dano você causou? Nós estamos indo Não quero me baratear E as canções da minha mãe Yes! Boa, Dio! Vai lá! Você era aquele descone na sonha? Saia do meu caminho, garoto Não! Eu falei para sair E temos jutsu da violência infantil Você está bem, Dio? O que você está pensando? Ele é só um garoto Ele não era uma ameaça para você Cala a boca! É por causa daquele maldito escondendo a sonha que eu estou nessa encrenca gigante Você pode pagar os milhões de zene que eu perdi? Eu não achei Então, se liga Eba, jutsu da violência infantil Só que não Nós vamos ter soluções E o Dio está finalmente virando um herói Mesmo ele ter ido sem pensar Se colocar na frente Ele é tipo Tá, ok Eu preciso salvar alguém de uma injustiça Então, aqui nós temos o primeiro grande momento de crescimento dele E eu adoro esse jogo por isso! Porque não teve palavras Exceto que teve Teve o Dio virando falando Olha Sendo empático Ouvindo ela Dando um bom conselho Por mais que seja um conselho duro Um conselho difícil Um conselho que ele mesmo precisa ouvir Porque sempre tem essa Normalmente as coisas que mais falamos São aquelas que mais precisamos ouvir extremamente E Ele se colocou na frente para que ela não fosse agredida Ou ela não fosse violentada mesmo que moralmente Então, yes! Boa! Você está virando menor aí, garoto! É isso aí! Desculpe que eu falhei com você, Dio Não, está tudo bem Eu também não fiz um bom trabalho Bom, é melhor que eu vá Aí, tipo Yes! Carga emocional Fudida! Eba! Eba! Eu não falei nada para ela no fim Se nós tivéssemos sido brothers Eu teria conseguido protegê-la Não, eu não posso fazer isso Eu não posso ser da força de outra pessoa Quando ela estava me contando sobre a mãe dela Eu entendi que ela estava falando sobre aquilo Porque as coisas que Estavam dizendo eram coisas sobre minha própria vida Mas eu não podia dizer a ela Que eu estava querendo dizer porque eu sou fraco Resumidamente, é tipo, Japão Aqui é tipo, problema Japão É que nós vemos em todos os animes Mas de novo O Dio, para uma criança, ele está sendo honesto com ele mesmo Isso é difícil Eu conheço muitas crianças de corpo velho Que não conseguem ser sinceras com elas mesmas Algumas têm mais de 90 anos Então, é É Quando você vê alguém sendo sincero consigo mesmo É tão Isso faz bem para a minha alma Onde você quer ir? Echo Ridge Oi, Morgana Tá tudo bem? Eu já vou colocar mais comida Eu só estava terminando de gravar Bom, vamos voltar para casa Depois de tomar, tipo, um tapa na cara Juntos da vilência infantil É, eu acho que humanos todos têm seus problemas Ah, vamos para casa Bora lá Acho que no próximo episódio É porque assim, as DGs As questões para chegar na DG Começam a ficar cada vez mais Enroladas Propriamente ditas Espera, por favor Aí os dois vão virar e falar Não, você conheceu a Sony Estrana Você estava em Vista Point Não estava? Quem é aquela pessoa com você? Você não estava com a Sony Estrana Você não tem alguma coisa com o conserto dela ser cancelado Diga alguma coisa O que aconteceu? Isso é um desastre, você sabia? Eu não sei nada Bom, não é como se você conhecesse a Sony Então é claro que você não sabe É, isso é verdade Além disso, a Sony verdadeira não estaria lá Cara, quando chove, tipo, desaba Eles cancelaram o conserto E agora a gente vai ser punido pela presidente É Mas aquela garota parecia muito com a Sony Já ouviu ela falar de cosplay? Eu espero que eu não tenha colocado ela em problemas Quando eu disse que eu vi ela entrar no ônibus Eu imagino porque ela desapareceu tão de repente Ela é uma grande estrela Talvez ela tenha pensado que a Echo Ridge era pequena demais para uma estrela como ela Você está errado, você não sabe nada Então pare de falar como se você estivesse Ah, o que você sabe sobre ela? Você nunca nem ouviu falar dela até ontem Bom, eu acho que tem fãs como você Pessoas que acham que sabem tudo e fingem que sabem Bom, somos fãs também E nós acreditamos nela Porque nós somos mais merdas Você se tornou fã dela, né? Então não diga coisa sobre ela Eu não sou fãs É, presumidamente o Dio ele está tipo Tá Problemas adultos sendo criança É uma merda Você vai pagar de volta todos esses danos com canto Está entendendo? Não, eu não quero cantar Eu não quero cantar por dinheiro Minhas canções são para fazer minha mãe feliz É Sua canção é um produto Eu te criei para que você pudesse ganhar Gerar dinheiro, né? E é isso Qual é Qual é o resultado, gente? Não seja comicamente do mal Porra Mas aqui nós vamos ter a transformação dela Não quero mais cantar Que adulto horrível É, realmente ele é um bosta A Sonya melhora também Ela Ela volta a cantar por motivos bons É divertido Eu sou o Lira E eu sou o amante da música Está certo Você é uma escolhida Você tem habilidade Blá, blá, blá Sua música Posso entrar no seu coração? Ó Mas essa pede Por favor Essa pede Por consentimento Ela Eu adoro Que os outros foram Tipo Yes Vai Vai ser bom Traição é tudo que existe Essa aqui foi tipo Você deveria poder se defender Por favor Deixa eu Me aceite Porque aí eu posso te ajudar Essa aqui seduziu Olha só que da hora Poderes para proteger sua música Aí entre a cruz e a espada Melhor aceitar Através do poder na música É basicamente condições análogas A escravidão Não queremos isso Condições análogas A escravidão Não são legais Crianças Obrigado por me ouvir Isso Viu? A Lira é uma bonitinha Me deixou muito feliz Agora vamos Descer o cacete nele Yes Eu gosto muito que a Lira É o par do Mega É muito bom Os dois sabem seduzir Tipo Virar e falar Olha Tem jeitos e jeitos Neste exato momento Você vai precisar Usar de violência Bora lá Eu te ajudo Porque infelizmente Não vai ter outro jeito De você sair disso Agora Vingança Yeah É tão bonitinho O retrato dela Só que agora Ela tá loucona Agora é hora De lidar com os fãs Que estão sujando Sua música É porque uma vez Dentro do coração Fode com tudo Já quebra tudo É mais divertido Ei Tem alguém vindo Tenha cuidado E fiquem de guarda É o detetive lá? É o detetive Vocês dois Alguma coisa estranha Aconteceu nessa área Eu achei uma coisa gigante Z-Waves Mas blá 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 Não Não aconteceu aqui É graças a você A gente tá encrenca Eu só tô fazendo Meu trabalho E sendo Verdadeiro É o meu dever Isso é verdade As ondas Z E porque o Dio escapa Porque ele é o Dio Porque ela ainda lembra De que tipo Ele não sabe quem eu sou Ele não é um fã E eu vou revelar meus sentimentos pra ele Não vou Deitar ele na porrada Ah, parece que aquele garoto Consegue nos ver Sônia Sabia Eu sabia que isso ia acontecer Ah, eu acho que é a Lira Cara, eu não sou bom em lidar com Mulheres Vamos lá Eu já ouvi teorias de que o Mega seria Homossexual Não tenho nenhum problema com isso Eu só acho que ele é tipo Sonic Saca Nunca vai conseguir lidar com uma garota na vida E não, o Sonic não conseguiria lidar Porque de novo O Mega ele é bastante infantil Então é Tipo É aquela coisa de Ai garotas Elas tem sapinhos Saca É mais isso Você está sendo controlado por um alien Por favor Não entre no nosso caminho Harp Note Ele está tentando Nos parar Ela que derrubou o cara Blá, blá, blá Controla nossos musicais Por favor, Jill Não quero te machucar Então por favor Sai do nosso caminho E ela é muito mais ágil que a gente E a luta já começou Você vai terminar isso Eu não tenho escolha Eu tenho que lutar de volta Tenho que correr atrás dela Se eu não me engano A gente luta no telhado do Amaquen Mas isso dá um mó trampo Porque primeiro eu tenho que perseguir Ela está na vista ponte E depois ir até a Amaquen Então foda-se Eu vou parar por aqui por hoje É isso aí gente Tivemos nossa terceira transformação Yeah Terceiro alien Uhul Tem mais acho que uns Três Quatro no caminho Porque são três Mais o Final Boss E Cancer Bubble Teve uma batalha de chefes nesse episódio Foi divertido É isso aí Vejo vocês no próximo episódio Esse episódio não vai ter cortes Porque foi muita coisa Eu não saberia o que cortar Falows É isso aí E aí E aí Tchau.